Boa noite pessoal, tudo de hoje? Estou aqui para mostrar uma coisa para vocês muito interessante Então, como vocês estão vendo o título no vídeo aí, né? E agora, como é que faz, né? Fez o projeto para o cliente O cliente foi, mandou você imprimir para ele Deu 700 reais de impressão Um projeto de uma casa, né? Dá 700 reais de impressão Você já tinha imaginado acontecer isso Talvez alguns de vocês já tenham experiência com isso, né? Outros não Então, a gente acha que na época da faculdade Pagar aí 1 real, né? De impressão, 5, 10 reais é caro Imagina, né? Você pagar 700 reais de impressão Então, o que aconteceu aqui é o seguinte Aqui são as RTs, né? Então, você tem dados aqui Mas deixa eu tirar aqui Aqui, cópia é para arquivar E a outra cópia é para obra Dá para vocês terem uma noção Da altura que deu aqui A quantidade de projetos Por se tratar de uma casa, né? Só que aí, no caso, é uma casa de 344 metros quadrados E o que aconteceu? Teve que fazer Nós tivemos que fazer Aqui nessa casa teve O projeto elétrico Projeto de telecomunicações Teve também piscina Teve sauna Aqui são mais ou menos São 4 quartos com suíte E closet Devido a isso, aconteceu Que teve esse preço Aí eu Na hora que chegou Eu fiquei Eu fiquei muito nervoso Porque eu falei Bom, será que o cliente vai querer pagar? Entendeu? Porque o que acontece? Às vezes 700 reais Eu não sei para vocês aí Que mexem com projetos Aí no escritório de vocês Ou quem até não tem costume Não mexe com essa parte de engenharia 700 reais Representa Uma porcentagem muito alta Até em relação ao próprio projeto Então assim Até para quem paga o projeto Fica caro Um projeto grande Você está pagando mais para papel Do que para o profissional Então assim Não é que o projeto está desvalorizado É porque realmente A impressão é muito grande Muita impressão Então o que aconteceu aqui Foi o seguinte Eu peguei e falei com eles Falei Perdão Na verdade Eu peguei um desconto Eu liguei para a gráfica E falei com eles Eu vi que eles tinham feito Como se fossem as cópias coloridas Só que na verdade Não eram coloridas E eles conseguiram me dar um desconto E eu peguei alguns descontos Que eu tinha lá Com a gráfica E fui repassando O valor Eu tenho aqui a nota Eu sempre passo para o cliente O valor da nota Aqui que está o valor 707 reais E 8 Aí depois eu renegociei Fiz algumas coisas E tal Uns descontos E aí eu consegui colocar Para esse valor aqui 486 Que ainda é alto Você paga 486 reais Só em papel Isso que eu estou falando De uma casa É prédio Com certeza Eu já fiz também Alguns projetos E as impressões Isso aqui não dá nem Não dá nem para o gasto Eu não entreguei para ele Do projeto Mas ficou mais ou menos Baseado nos outros projetos Aqui que eu já entregue também Então eu já fiquei um pouco Mais tranquilo Mas não deixa de ser Um susto Eu estou contando A minha experiência Talvez para outra pessoa E seja muito Talvez para ter pessoas Que seja pouco Mas isso aconteceu comigo E eu achei assim Que era uma coisa Que eu deveria até comentar Então assim Nesses projetos grandes É sempre bom Às vezes até a gente Fazer um orçamento Fazer um orçamento Para ver quanto Que vai ficar o projeto Comunicar com o cliente antes Porque muitas vezes Imagina se o cliente Recusar De pagar essas impressões Então o que eu vou fazer Eu vou ter que tirar Do dinheiro que eu Estou recebendo Para poder pagar Então assim O lucro da gente Vai tudo para água abaixo A gente tem que pagar Água de luz Tem que pagar a conta Tem que pagar funcionário Tem que pagar tudo E aí chega no final Gasta tudo Com impressão Então assim Um mês aqui Vai muito Mais do que isso Que a gente tem que pagar De impressão E aí o que acontece É que Fica um pouco complicado Sobreviver pagando impressão Uma coisa que não é Embutido no valor do projeto Então fica uma experiência Para vocês Ou alguma situação Parecida que possa acontecer E aí é um abraço Para vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau